Você é daquelas pessoas que fica enrolando e demora para iniciar uma tarefa importante? Ou que vive criando empecilhos para realizar projetos no dia a dia, ou colocar planos em ação, como praticar atividade física, iniciar uma dieta, escrever um livro, ou começar um curso que tanto deseja? Se você respondeu sim a essas perguntas, esse vídeo é para você! Venha entender por que você procrastina tanto e o que fazer para fugir desse comportamento que te paralisa e não te deixa sair do lugar. A procrastinação é um comportamento que afeta muitas pessoas no dia a dia e que traz muita culpa e autocobrança para o indivíduo. Ela é uma consequência de uma briga interna que acontece dentro do cérebro, entre o sistema límbico, responsável pelas nossas emoções e percepções sensoriais, logo está relacionado à busca do prazer, e o córtex pré-frontal, essa região do cérebro localizada logo atrás da testa, que é conhecido como planejador. Quando você se depara com uma tarefa desagradável ou não tão prazerosa, a tendência é sempre fugir, pois o sistema límbico fica sempre em busca do prazer e não da responsabilidade. Mas então, como fazer para que o nosso lado planejador vença essa briga? Bom, é muito importante primeiramente que na sua rotina você consiga elaborar uma agenda ou um cronograma realista. Não adianta colocar mil tarefas em um dia se você sabe que não vai conseguir cumprir tudo em tão pouco tempo. A mente já cria um monstro da situação antes mesmo de sair do lugar, e por isso que muitas vezes acaba paralisando e empurrando com a barriga. A ideia é você ser um facilitador para o início de suas tarefas. Criar uma mentalidade de que é algo simples de resolver, basta fazer. Outro ponto é você se familiarizar com as tarefas aparentemente desagradáveis. Mesmo que para você pareçam chatas, tente encontrar benefícios que elas podem te trazer. Exemplo, terminar o TCC da faculdade pode parecer extremamente chato, mas você terá a recompensa da conclusão do curso e do tão esperado diploma. Trabalhar com recompensas na sua mente, mesmo que pequenas, pode ser algo motivacional para você alavancar nas suas atividades sem procrastinar. E outro fator que pode te ajudar a sair de vez da procrastinação é criar prazos curtos na sua mente para você cumprir determinada tarefa. Já percebeu que quando temos um chefe no nosso pé cobrando ou uma data estipulada pela professora para entregar tal trabalho, nós conseguimos correr para terminar a tempo, mesmo que em cima da hora? Pois é, precisamos criar nossas regras para que as atividades se desenrolem. Muitos se queixam que, mesmo com os prazos, esperam chegar no último dia para fazer, deixando tudo acumulado. É por isso que você deve criar prazos ainda mais curtos do que os prazos reais, criando um compromisso consigo mesmo para a realização de determinada tarefa. Os estímulos como celular e redes sociais devem ser evitados ou até mesmo cortados no momento que você precisa sentar e fazer. Não exija tanto da sua mente tendo atenção dividida. Se precisa de foco, tudo aquilo que está te dispersando precisa ser cortado no momento da produtividade. Os perfeccionistas também são vítimas da procrastinação. Muitas vezes esperam pelo cenário perfeito e ideal para iniciar uma tarefa. Uma frase que gosto muito de usar nesse caso é Alguns perfeccionistas não gostam dessa frase, pois acham que se não idealizarem um resultado perfeito para suas tarefas, farão de forma mal feita. Mas será? Quantas vezes você nem sequer iniciou uma atividade por esperar pelo momento ou cenário perfeito e acabou ainda fazendo de última hora, na correria, se culpando depois porque não ficou do jeito que você gostaria? Esperar pelo momento ideal é uma busca sem fim. E outra ferramenta que você pode usar para fugir da procrastinação é não idealizar resultados perfeitos, pois a sua mente, às vezes, esteja se paralisando pelo fato do nível de dificuldade daquela tarefa ser altíssimo devido às altas expectativas. Pense menos e faça mais. Bom, eu espero que neste dia você consiga realizar as tarefas que estão na sua lista para fazer, usando todos esses passos básicos para conseguir executá-las da melhor forma. Compartilhe este vídeo com quem você acha que vive procrastinando e não aguenta mais viver assim. E te espero no nosso próximo vídeo do Chá e Terapia. Até lá!